Benção do dia Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Embora Ele habite nas alturas, seja auto-existente, auto-suficiente e infinitamente poderoso, é capaz de se condescender e se inclinar para abençoar o ser humano que é tão imperfeito. Ele já abençoou o seu dia. Legenda Adriana Zanotto